A expectativa muitas vezes é a mãe da decepção E esse acabou sendo também o caso na estreia de Joel Romero no Bellator Desde a sua saída do UFC, a chegada ao Bellator E também todo o drama da luta contra Anthony Johnson Que seria a sua estreia original, mas acabou sendo cancelada A espera para ver o cubano no queixo circular era grande Isso claro não é à toa, e o Joel Romero é um lutador que sempre chama muito a atenção Seja pelo seu histórico ilustre, ou mesmo pela sua forma física absurda Principalmente se tratando de um quarentão Também ajuda o fato dele ser meio totó das ideias E fazer e falar coisas um tanto quanto estranhas Seja por exemplo, dizer que ama o Michael Bisping enquanto desafia para uma luta Ou mesmo dar um beijo em Luke Rockhold depois de nocauteá-lo E assim os dois entraram no cage montado em San José, na Califórnia Para a luta principal do Bellator 266, disputada em 3 rounds Guarde bem essa informação, porque ela vai ser importante mais pra frente No primeiro round, quem tinha se esquecido porventura como era uma luta do Joel Romero Rapidamente foi lembrado Pouca ação e explosão em um round muito parelho e bem difícil de ser pontuado E isso porque Phil Davis é um cara que notoriamente não se lança muito Ele arrisca pouco e tem um jogo mais baseado em segurança No segundo round, Romero até tentou começar a cobrar pedágio Toda vez que o Mr. Wonderful tentava impor um volume maior de jogo Mas ele também tinha muita dificuldade com o jogo de longa distância Lembre-se, o Phil Davis tem 11cm a mais de envergadura No fim do segundo assalto, Phil Davis achou uma brecha e conseguiu uma queda Que não só lhe garantiu a vantagem naquela parcial Como também parece ter sido um baita golpe psicológico no cubano Tanto que no primeiro minuto do terceiro assalto, ele já conseguiu a segunda queda da luta E imediatamente depois a terceira, a quarta e até a quinta Sim, o Phil Davis além de estar mais acostumado com essa faixa de peso Também tem excepcionais credenciais de wrestling Ele é um campeão da NCAA Mas o Romero é campeão mundial e medalhista de prato olímpico Por isso mesmo, não deixa de ser surpreendente Mesmo diante das circunstâncias Vê-lo ser superado via wrestling da forma como foi Sem conseguir arrumar muita coisa Pra não deixar dúvidas, nos segundos finais Davis encerrou a luta com uma sequência de joelhadas avassaladoras no corpo Que acabou com o restinho de gás que Romero podia ter Mas por mais que eu tenha dito que foi pra não deixar dúvidas Parece que pra um dos juízes, pelo menos, houve dúvidas Ou pelo menos, houve uma tremenda atrapalhada Um dos três juízes acabou marcando vitória pra Yoel Romero Isso é tão bizarro que o próprio Romero Ficou balançando a cabeça em sinal de negativo E apontando pra Phil Davis Como quem diz, não, foi ele que ganhou a luta Ele até chegou a aplaudir a decisão dos juízes Depois que os outros dois haviam dado a vitória pra Davis Os números sustentam a inconsistência da decisão do juiz O Phil Davis levou vantagem em quase todos os critérios Golpes significativos, golpes conectados e quedas O único que ele não levou vantagem foi chutes Em que ele teve um a menos que o Romero apenas Mas calma que essa ainda não foi a cena mais bizarra da noite Após o fim da luta, o Romero parecia inquieto Indo pra lá e pra cá e reclamando em direção à grade O motivo? Ele disse que acreditava que a luta seria de cinco rounds E não três Olha, por mais que seja tentador Zoar aqui um Romero mais perdido Do que piolho em cabeça de careca Eu não sei se essa história me convence não Por mais que a atuação do Romero não tenha sido completamente desastrosa Pelo menos dentro da luta Ficou claro que Phil Davis foi superior E eu acho que nem mesmo os dois rounds extras que o Romero queria Poderiam mudar isso Davis agora volta a sua atenção para o GP dos meio pesados do Bellator E deve estar torcendo bastante contra Vadim Nemkov Por quem já foi derrotado duas vezes no passado Pois assim, ele pode ter outra chance de disputar o cinturão Se isso não rolar, pode ser que Anthony Johnson Que já bateu Phil Davis antes, quando os dois lutavam no UFC Seja uma boa alternativa Mas claro, isso também vai depender da condição de saúde de Rumble Que acabou de ser cortado no torneio Onde enfrentaria justamente Vadim Nemkov Sobre Romero, pode ser que a alternativa tentada Seja mesmo reagendar a luta contra Anthony Johnson Mas sinceramente, eu acho que o melhor caminho Seria tentar fazer um movimento para baixo Descer para a categoria, ter 84 quilos Sim, com a idade vai ficando mais difícil cortar peso E o Romero já mostrou dificuldades com a balança também no UFC Mas ele próprio, deu uma entrevista cerca de um ano atrás Em que disse que tem dificuldades para subir também Que o peso dele no camp nunca passa muito de 95, 96 quilos Então é aquela Entre ter dificuldades com um ou com o outro Talvez seja mais interessante ir para uma categoria Onde você vai ter mais oportunidades e a vantagem física Aí basta se ligar na quantidade de rounds da luta Esse card do Bellator ainda teve a surpreendente vitória De Neyman Grace para cima de Mark Lemminger Não que a vitória em si tenha sido surpreendente Mas a forma como ela veio Por um nocaute em pé ainda Na transmissão da ESPN O Renato disse que Abre aspas Tudo do Neyman entrou Para colocar fogo no parquinho da 5ª série tuiteira Mas sim, no sentido bíblico Tudo do Neyman entrou mesmo Foi uma saraivada de golpes absurda Que deixou Lemminger sem pai nem mãe Esse é o primeiro nocaute da carreira de Neyman Que vem afiando a sua trocação com o Rafael Cordeiro Além dos treinos que já faz com o Renzo Grace E é isso, dessa forma eu coloco um ponto final nessa resenha Mas ela continua com você aqui nos comentários Me dizem o que você achou desse evento Da estreia do Romero Da vitória do Neyman Grace E também da atuação do Renato Rebelo como comentarista Essas frases meio soltas, meio complicadas Que ele costuma dizer no ar A gente quer saber o que você tem para dizer Se você não é um wrestler all-american Clique no botão azul Que fica bem embaixo aqui do vídeo E junte-se ao nosso clube de membros Além de ajudar o 6º round a crescer E também participar de conteúdos exclusivos Você concorre todo mês As nossas camisetas exclusivas do canal Mais cedo eu publiquei uma resenha Sobre o UFC Fight Night Que rolou nesse sábado em Las Vegas E que teve a vitória de Armand Sarukian De Anthony Smith E também da brasileira Ariane Lipsky Se você quiser conferir esse vídeo Basta clicar nesse card que vai aparecer aqui Beleza? Valeu, um abraço e até mais!